Fala galera, esse aqui é um vídeo que a gente fez, que na verdade a gente planejou eu e o Zé Eu e o Zé, a gente planejou uma recepção pro Vini no GTA O Vini ele queria jogar GTA com a gente, mas ele não tinha, até que o GTA ficou em promoção E ele pôde jogar com a gente E eu e o Zé, a gente teve a brilhante ideia de fazer uma recepção pra ele Pegando uma limusine e fazendo todo um trajeto Aí o Vini foi lá recepcionado e no final a gente tinha a ideia de matar ele numa gruta Bom, pra começar e dar um pouco de contexto Tava lá eu, de limusine, esperando o Zézão colocar um terno Porque a gente queria pegar o Vini no outro sentido De terno e gravata, pra ficar tudo bem bonitinho e parecer que a gente era o insegurança dele O Vini entrou no jogo e aí ele spawnou no lugar menos esperado possível E ele disse que foi, se eu não me engano, no cabeleireiro Pintar o cabelo da igreja dele de rosa Tá aí na frente esperando a gente? Se arrumou? Tá pronto? Como é que... Como é que você agachar? Não dá pra você agachar Porque a Bina me ligou e ela vai ter que falar pra caralho Chegando pra buscar a senhorita O que a gente tem? Tá em primeira pessoa? Caralho, lá do outro lado É, aqui chamaram o carro pra Vinha A gente tem um passeio longo pela frente É que eu tava limpando a parte de cima do meu carro aqui Pode entrar Vou abrir a porta pra você aqui, vem cá Abre lá Pode entrar Como é que... é G? É Tá pronto pra um passeio inesquecível? Eu tô com um pouco de... De falta de ar aqui Não atira Quem atirou? Tu atirou É que tá foda de ar que lembrei essa janela Porque tu deu um tiro pra fora, velho A gente vai levar a senhorita pra um passeio, tá? E tu não quebrou a janela, tu só abaixou o vidro Ah, foi? Foi Caralho, que pistola foda, mano Ela quebrou o vidro Se quiser lá abaixo o vidro Ela abaixa o vidro Então vamos lá Levar a senhora pro seu passeio Senhorita Tô amostrando Eita Tô amostrando pro pouco pros outros Senhorita Tem a melhor recepção É meio exaltada Já vai ter a melhor recepção que alguém pode ter Nesse lugar Acho que eu vim pelo lugar errado Big girl ainda possui Sim É, eu sou big girl É, procure Pode chamar, Zé Tá com o meu jogo Tá com o meu jogo Bota O Vini caiu Não, tô aqui Tu caiu Como que eu caí, Zé? Depois de parar no aeroporto A gente ficou aguardando o Zézão Tentar conseguir pedir um avião de luxo Mas eu acabo que eu não lembro muito bem o que aconteceu Porque isso faz muito tempo E eu não gravei tudo Só sei que a gente pega um helicóptero A gente vai pra muito longe E a gente encontra um lugar Que a gente pede de novo uma limusine pra ele Pra ele E a gente escolta ele Até a beira da praia Eu nem lembro se foi até a beira da praia Chegamos pra buscar a senhorita Vamos fazer nosso passeio Temos a agenda cheio Ainda tá lá, Zé? Tá Não faz isso Agora tu quebrou, mano Não queria abaixar A outra tá abaixada já E agora nós vamos fazer uma pausa Porque nós vamos fazer um passeiozinho Se estaciona Tá Eu não consigo pilotar Ah, eu consigo sim Peço que a senhorita Quer pilotar? Peço que a senhorita Se segure a letra F Quando for entrar no avião, tá? Tem champanhe Pode ficar à vontade, tá bom? Não precisa apontar uma arma Tô de copiloto aqui Então qualquer coisa você pode gritar Aproveite o voo Ele tá servindo ali Não vai derramar tudo aí, tá? Quando decolar Cuidado aí com o buraco na rua Que aí o Clássico Volta o carinho Só quer saber de coronavírus Só Asfaltar que é bom Nada G pra recolher Não dá Eita Turbulência Tá tudo bom aí atrás? Como é que tá o voo? Nossa, porra Para de balançar, mano É o... É piloto aqui Turbulência Turbulência Caralho, da turbulência Porra Zé 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 Relaxa Vai matar a gente Piloto direito Turbulência, mano Que turbulência Que turbulência pra ti Esse piloto é treinado? Sim Não Ali o cassino, ó Você pode ver ali na sua direita Esquerda A sua direita tem mato E umas casas E agora a gente tá passando a famosa placa De Vinewood De Bollywood Bollywood Estamos já chegando ao nosso destino? Como é que está o voo por enquanto? Não sei, tô bebendo Dirige aí Dirige aí O cara é folgado, viu? Se ele cita Hoje é meu dia de princesa Preparar para o pouso, tá bom? Cuidado aí Estou estando cuidado Hoje é meu dia de princesa Eu tô num Buckham Luxon A porra Faz a manobrada pra gente ir lá pro hangar Não sei como é que não voa essas coisas aqui Então acabou de voar Que é o copo de gravidade É Estou estudando de gravidade aqui Se eu ligasse o piloto automático no avião Não ia dar muito errado, eu acho Permaneçam sentados até que o viso luminoso seja apagado Ah, o quê? Permaneçam sentados até que o viso luminoso desatar o cinto e seja apagado E onde é que fica esse negócio? Só fija que tem, mano Só fija, só fija Essa coisa é de alcoólatra aqui, mano Vai parar, vai parar Ah, o cara vai estacionar aí sim Chegamos ao nosso destino Pode apertar a tecla F para sair da aeronave Zé É, F Tá chovendo Vamos te escoltar Vamos te escoltar até a próxima aeronave Pode entrar na aeronave Eita que esse piloto é bom, menino Bora Pode entrar na limusine para seguirmos para o nosso próximo destino Pode mandar agora Colocar uma música aqui na limusine O cara colocou um pagode Ele é bem-vindo a Macapá Como você pode ver, estamos à frente do Brasil Temos energia eólica aqui do lado É, a Fortaleza É, a gente foi na Fortaleza Nossa próxima parada vai ser mais uma aeronave E vamos encaminhar para o nosso Uxi, agora aqui, bro Para o nosso destino Para o nosso penúltimo destino Chegamos aqui no prédio da superintendência Tem uma tendência Macapáense Tem ninguém trabalhando ali Acho que é o coronavírus Aqui você se despede da Da limusine, tá, senhor? Senhora, desculpe Beleza Não, bicho Não era ali que era para eu me despedir? Não, aqui nesse local Ah, falou aqui e ali Então vamos lá, pode acompanhar a gente Ah, eu estou agora na telha do suíte Agora chegamos aqui na parte da suíte Na qual o senhor pode aproveitar um belo champanhe E vamos para a nossa penúltima parada Dá para ver tudo aqui, ó Ali, ó, mora a dona Conceição Caralho Tu vai cair, mano, cuidado Não, fechei aqui a porta A gente está com cinco em segurança Acho que não Estamos sim, relaxa Eu vou me servir mais um champanhe aqui Aproveitar que esse copo gruda e não cai Enquanto o nosso piloto faz a manobra Manobras Eita, quanta água Aqui nós vamos ter uma pequena comemoração Em seu nome Vamos lá Pedimos que o senhor acompanhe a gente Até o lounge do iate E aqui nós vamos fazer em sua homenagem Peço que o senhor aguarde com o Zé aqui Enquanto eu trago um presente em sua homenagem Teu nome é ideia Caralho, você é muito alto, velho Eu ia falar que o senhor gosta do pistão, né? Está aqui o seu presente Em seu nome Eu bebi E joguei fora Está descendo a escada aí Para levar o Vini para levar ele para o caminho final da iniciação dele A nossa ideia A nossa ideia era levar o Vini para a gruta Lá foi eu falar umas palavrinhas para ele Depois disso O Zé ia ficar atrás dele Apontando um mosquete Na direção da cabeça dele Depois que eu falasse as palavrinhas para o Vini Que seriam umas palavras de iniciação O Zé ia dar um tiro na cabeça dele Ia ser a primeira morte dele No jogo E ele ia poder estar finalmente Bem-vindo ao GTA Online Mas, como vocês podem ver O Vini não clarava de falar E o Zé não conseguiu esconder a arma dele Porque ele chegou no Zé Para falar um monte de coisa O lado também Cheio de nuvem Pode soltar os fogos Em homenagem a ele É o fim do mundo mesmo Que está chegando Está caindo até uns asteroides ali Asteroides Caralho, ano novo Seja bem-vindo à cidade, Vini Muita... Eita porra Não estava vendo Manda mais um Seja bem-vindo Vamos fazer muita zoeira, caralho Agora eu tenho Muitos assaltos E o Tragames também Então Aí, né, galera Eu nunca imaginei Que eu teria um PC de roda Muitas emoções Mano Vou até colocar o Alberto cá São tantas Zé, tu vai querer fazer as honras? Estamos chegando no nosso destino Vamos passar por um monumento natural aqui, ó Monumento natural Olha aí, foi foda, moleque Temos aqui Temos aqui A incrível gruta Ai, cabelo dragão Vamos fazer uma pausa aqui na areia Para fazermos a saudação e a iniciação à cidade Tira a música Aumenta o calo, mano Queria primeiro dizer umas palavras aqui antes da iniciação, tá? Vai pra mim Seja bem-vindo à cidade Vai ter muita coisa pra fazer Não tem muitos golpes, tá? Mas é basicamente isso O cara tá me chamando pra ser ladrão Tu ouviu isso aí, Dedão? Já Eu acho isso muito pro D Nossa, mano Onde que eu vou dar respawn, Zé? Muito boa, velho Dá respawn aqui perto Bom, basicamente foi isso Eu gravei esse vídeo com o Zé Com o Vini A gente tava jogando muito GTA nessa época E eu tava com esse vídeo guardado aqui faz um tempinho Eu achei que ia ser legal postar Não foi muita coisa Eu acho que o vídeo não ficou tão longo Mas é basicamente isso Se você gostou Se inscreve aí Deixa o seu like Não é tão importante Que eu não tô tão focado Mas se você quiser me ajudar Entra aí no link da descrição Do meu canal no Twitch Você pode seguir lá Que a gente tem feito live Assim, de mês em mês Mas a gente tem feito live E é isso Obrigado por assistir Valeu Até a próxima Valeu